Quinta-feira, 7 de novembro de 2019, está começando o Bom Dia Produtor e a gente já começa destacando bons negócios para você. Você acompanha imagens da oferta que você vai conferir hoje a partir das 8 horas da noite pelo canal do Boi. É o terceiro leilão central para os amigos. Na oferta estarão touros, receptoras com bezerro ao pé, sêmen e embriões e 65 fêmeas. A realização é da Central Leilões. Ao longo desta edição você ainda vai ter a participação do pessoal lá direto de Arasatuba para trazer mais informações para você sobre este grande evento aqui na programação do Sistema Brasileiro do Agronegócio. Agora você pode chegar para cá porque está começando o Bom Dia Produtor e eu vou destacar muita coisa boa para você nesta manhã de quinta-feira. Muitas informações a respeito do agronegócio e claro, até as 8h30 da manhã a gente segue junto também com muitas oportunidades de você fazer bons negócios logo pela manhã aqui na programação do Sistema Brasileiro do Agronegócio. Bom, entre outros assuntos nós vamos falar no programa de hoje sobre como fechou o mercado do boi gordo e do bezerro no dia de ontem. E claro, você vai ver também. Conab divulga estudos sobre a perda no transporte de grãos pelas estradas no Brasil. Para você que está ligado no canal do boi, terça-feira começou o Dior na Fazenda Especial Mata Velha aqui em Uberaba e nós estamos de volta a Chácara Mata Velha. Daqui a pouquinho entraremos ao vivo aqui no Bom Dia Produtor para trazer novidades a respeito deste super leilão Megatouros Agro Mata Velha deste dia 9 de novembro, sábado a partir de duas horas, claro, aqui pelo canal do boi. Até já! E claro, tem muito mais. Bom Dia Produtor, já começou! Acorda que o galo já cantou e o sol já vem Fazer brotar mais um novo dia Lenha no fogão, café pra esquentar E a bicharada no quintal Roda pra molhar Tira leite no curral Arrei o cavalo Tem gado pra campear Sete horas, cinco minutos e a gente já começa essa edição do Bom Dia Produtor Como fazemos todas as manhãs Levando você até Brasília para saber o que é destaque hoje na capital federal E as informações, quem nos traz de lá é Saulo Lopes Bom dia, Saulo! Olá, bom dia! A Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, em parceria com técnicos do Conselho de Desenvolvimento e Pesquisa Tecnológica, o CNPq Divulgaram um estudo que mostra as perdas no transporte de grãos Milho, arroz e soja As perdas vão de 0,1% a 0,17% É muita coisa E essas perdas foram divulgadas no seminário Eficiência e também perdas no transporte de grãos Que foi realizado em Curitiba esta semana Todos esses estudos foram encaminhados ao Ministério dos Transportes e também ao Ministério da Agricultura As principais razões dessas perdas, segundo o estudo levantado pela Conab e o técnico do CNPq Se devem à precariedade da frota, ao problema nas estradas e também à imperícia dos motoristas De Brasília, Saulo Lopes Obrigado, Saulo! E agora a gente começa a falar de números aqui no Bom Dia Produtor Vamos acompanhar a análise da Scott Consultoria para o mercado do boi gordo Hoje quem nos traz as informações é o analista Iberville Neto Nós não temos muita novidade no que vinha sendo observado Na verdade a novidade é a intensificação do movimento de alta As altas que já vinham em um ritmo bom Hoje foram observadas também em São Paulo Nós tivemos aumento de R$3 na referência para o boi gordo Lembrando que existem negócios Apesar de ter havido esse ajuste de R$3 Existem ainda negócios bem superiores aos preços de referência Então as expectativas são de preços firmes E puxados principalmente pelo cenário de boas exportações Com destaque para a China Oferta curta, oferta de confinamento já em redução Ainda sem o volume de gado de páscoa E do lado da demanda Um momento um pouco mais favorável no último trimestre O que é típico Mesmo em um ano no qual a demanda não está das mais fortes Mas ela tem mostrado mês após mês Um cenário de melhoria Frente ao que nós vínhamos observando aí E frente ao observado em 2018, por exemplo Então em resumo é isso Para o curto prazo expectativa de preços firmes Com possibilidade e uma boa probabilidade De novas valorizações É tudo que a gente busca no mercado do boi gordo A gente segue falando agora de cotação ainda Com números da Scott Consultoria Dando aquele tradicional giro por todas as regiões do país Destacando para você preços mínimos Lembrando que são para uma boiada comum À vista e livres de fundo rural E a gente começa sempre pela região sudeste Entrando aqui já no meu televisor e aí no seu também São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo Em relação aos preços mínimos da região sudeste Nós tivemos alta de R$ 3,00 em Barretos e Araçatuba No interior do estado de São Paulo Alta também de R$ 3,00 em Belo Horizonte Triângulo e Norte de Minas E também no Espírito Santo Tivemos alta ainda de R$ 1,00 no Rio de Janeiro Em relação à região sudeste Vamos agora para a região sul Que apresentou alta de R$ 1,00 no Paraná E alta de R$ 0,50 em Santa Catarina Na primeira tela do centro-oeste Que destaca Goiás e Mato Grosso do Sul Tivemos altas de R$ 2,00 em Goiânia E também em Três Lagoas Aqui no interior do estado E altas de R$ 1,00 no sul de Goiás Campo Grande e Dourados Aqui no Mato Grosso do Sul Na segunda tela do centro-oeste Que destaca Mato Grosso Nós tivemos alta de R$ 1,50 em Cuiabá Altas de R$ 0,50 no norte e sudeste do estado E alta de R$ 3,00 no sudoeste do Mato Grosso Na região nordeste Nós tivemos alta de R$ 3,00 em Alagoas Alta de R$ 0,50 no oeste da Bahia E alta de R$ 1,00 no sul da Bahia Encerrando nosso giro pela região norte Nós tivemos alta de R$ 0,50 em Redenção Alta de R$ 1,00 em Marabá E alta de R$ 4,00 em Paragominas E norte do Tocantins Além de alta de R$ 3,00 em Rondônia E uma alta de R$ 2,00 no sul do Tocantins Cotações do Bezerro Oferecimento SEVA Juntos além da saúde animal Você fica agora também com os números Da cotação do Bezerro Denório ontem A apuração também da Escote Consultoria A apuração também da Escote Consultoria Bom, a Fachole traz mais um tema importante Para aumentar a produtividade Dentro do sistema integrado de produção É o uso de palhadas e plantas de cobertura Na cultura da soja Vamos conferir Vamos falar hoje de palhada Plantas de cobertura Já não é de hoje Que as lavouras de soja De todo o país Vem sofrendo com veranicos Seja no momento pré-plantio Pós-plantio Toda a fase de desenvolvimento E enchimento de grão da cultura Nós do grupo Fachole Vemos com uma proposta diferente Para você, produtor Além de comercializar a semente A gente tem a intenção De fazer o posicionamento correto Dentro da propriedade De cada um de vocês Para isso, hoje Dentro dessas avaliações Que a gente tem na área experimental Na fazenda Voloutino Uma unidade experimental De integração lavoura-pecuária Em parceria com a Unesp de Dracena A gente tem cinco avaliações Nessa última safra A gente trabalhou Plantio de soja Em cima de palhada de Piatã Em cima de palhada de Paiaguas Ruziziense Além do plantio direto Soja-milho Soja-milho E o plantio convencional Simulando uma área de abertura Para vocês terem uma ideia O comportamento que a gente teve Nessa última safra No período da cultura da soja Choveu somente 453 milímetros Pensando na forrageira Onde a gente tinha as plantas de cobertura Para a área convencional A gente teve uma mortalidade inicial Em torno de 45% De plantas de soja Devido à morte por escaldadura Essa morte ocorreu Devido à oscilação de temperatura Na fase inicial da cultura Em alguns momentos Momentos mais severos Onde a gente teve um veranico Mais acentuado E temperaturas elevadas A diferença em temperatura Para onde a gente tinha cobertura de palha Para onde a gente não tinha Chegou até 15 graus E essa diferença Com a situação Onde a gente já tem Um menor estande de plantas desejáveis Que no caso é a cultura da soja Afetou em produtividade Das culturas Onde a gente tinha palhada Para onde a gente não tinha palhada No plantio convencional As variações de produtividade Foram na ordem de 10 sacos de soja Na produtividade Onde a gente mensurou palhada Com o plantio direto Que é o mais utilizado Hoje em todo o país Soja, milho, soja, milho A gente teve uma produtividade De 5 sacas a mais Uma outra situação Que a gente quer levar Para você produtor É qual dessas forrageiras É a melhor Para dentro do seu sistema produtivo Dentro dessas 3 forrageiras Que a gente trabalhou Elas se mostraram com hábitos Com velocidade de degradação Dessa palha diferente E aí eu te falo Se nós estamos numa terra De um solo mais arenoso É melhor a gente pensar Às vezes numa forrageira Com uma velocidade de degradação Da palha mais lenta Dentro dessas forrageiras A ruziziense Foi a forrageira Que teve uma velocidade de degradação Mais acentuada Mais acelerada Intermediário Às situações A gente teve a paiaguás E na sequência O material com a velocidade De degradação De palha mais lenta Foi a piatã Então ela se mostra Às vezes Uma cultivar Que a gente pode destinar Para solos Onde tem uma textura Mais arenosa Porque se eu consigo Prolongar a vida útil Dessa palhada Automaticamente Eu consigo ter palha Até a fase de enchimento De grão Da soja Bom, é o nosso primeiro intervalo Chegando aqui Nesta edição Do Bom Dia Produtor Hora de liberar Sua participação Também pelo WhatsApp Fica à vontade Para você mandar Sua mensagem Para o 99863001 Hora de lembrar Você também Que estamos ao vivo Pela página Do canal do Boi No Facebook E também pelo portal SBA1.com Bom, no próximo bloco Nós vamos te levar Até Minas Gerais Vamos até Uberaba Conferir a oferta Do De Olho Na Fazenda Mata Velha Que coloca à sua disposição 220 touros Nelore P.O. E 50 touros Importados da Índia Uma condição Sem dúvida nenhuma Imperdível Daqui a pouco O Daniel de Paula Traz todas as informações Para você ao vivo De mais essa Mega oportunidade De negócio Aqui na nossa programação 7 horas 15 minutos A parada é rapidinha Eu volto já 7 horas 17 minutos É hora da gente Trazer para você Informações de mais um De Olho na Fazenda Bom, está chegando a hora É já no próximo sábado Depois de amanhã Dia 9 de novembro A partir das 2 horas da tarde Tem o mega leilão Touros Agro Mata Velha Pelo canal do Boi Com realização da Central Leilões E também Programa Leilões Serão ofertados 220 touros Nelore P.O. E 50 touros Da nova importação Da Índia Feita pelo Sr. Jonas Barcelos Nós vamos até Uberaba Agora, Minas Gerais Lá na Agro Mata Velha Vou bater um papo Com o meu amigo Daniel de Paula Que vai nos dar Mais informações Sobre Dado continuidade A esse trabalho Dani, pelo jeito A chuva deu uma trégua Acompanhando a sua entrada Ontem à noite No programa do meu amigo Jorge Zaidan Desabando o mundo Em água Mas pelo jeito Hoje já está Bem mais tranquilo Bom dia Bom dia Bom dia Adriano E a todos Que acompanham Esta edição Do Bom Dia Produtor Ontem Na hora que entramos No ar No começo Do programa Do Jorge Zaidan Começou a chuva Que invadiu Aqui o nosso cenário E foi uma delícia Porque deu aquela refrescada E ela parou Poucos minutos Antes da gente Encerrar o programa Do Zaidan Então mais ou menos 50 minutos Acabou de trazer Essa informação Aqui o Fernando Barros Diretor da Agro Mata Velha Que nos recebe Nesta manhã Lindíssima De quinta-feira Aqui em Uberaba O Triângulo Mineiro Amanheceu novamente Ensolarado E eu estou de volta Aqui nessas primeiras Horas do dia Com esse time aqui Que vai apresentar Alguns lotes Que são frutos De uma seleção De mais De praticamente Cinco décadas E que tem Nesses 220 Reprodutores Que vão à venda No leilão Megatoros De sábado Duas da tarde Todo Todo o incremento Que qualquer produtor De carne precisa Nós temos Dentro desse universo De 220 touros Vários deles Mais do que indicados Para repasse Tenho certeza Que muita gente Vai levar Inclusive até Para coletar animais Para poder fazer O seu projeto Particular De reprodução Mas é porque Tudo isso Vem de uma genética Muito forte Selecionada Que se referendou Em pistas Durante muitos anos Foram 10 conquistas De ranking Da Mata Velha E aí Transformar essa pista No que precisa Para o pasto Foi uma arte Que a equipe Da Mata Velha fez E hoje se consolida Num projeto Denominado Agro Mata Velha Que tem o Fernando Barros Aqui mais uma vez Nos recebendo Como o diretor Atual Desse projeto Estou aqui com o João Campo Também Que vai apresentar lotes Com os comentários Do Guto Honório Que é uma das três Assessorias Que estão ligadas Nesse leilão Para você ter uma ideia Da importância Desse evento Mas antes de mais nada Eu quero o bom dia Do nosso diretor O Fernando está aqui E a gente tem um time aqui Que explica um pouco Aqui do nosso lado No piquete Um time que explica Um pouco Fernando A excelência A importância A importância desses touros A gente tem falado muito E ultimamente A gente tem notado A importância Desse projeto Que começou em 96 Com aquela importação Com aquela ideia Do projeto de importação Dos embriões da Índia E eles estão hoje Materializados Muito bem Referendados também E medidos Os produtos indianos Com a denominação Lei Que inclusive no catálogo Você vai ter vários deles Escrito Lei Que é o livro especial De importação Mas ele só foi Possível Se detectar Como muito bom Aqui no seu rebanho Porque a sua base Consolidada aqui do P.O. Senhor Nelore É muito forte E as doadoras Que fizeram essa história Estão aqui do lado Bom dia Bom dia Daniel Bom dia João Campo Bom dia Guto Bom dia Essa grande audiência Do canal do Boi É muito gostoso Poder Começar o dia Já falando Para o produtor brasileiro Com essa audiência Espetacular Que o SBA tem No Brasil todo Para nós É um prazer Poder mostrar Uma parte Desse trabalho Que já tem Quase cinco décadas De seleção Passou por Momentos maravilhosos Com Grandes conquistas Grandes recordes Realmente Os grandes leilões Da Mata Velha Sempre Ficaram na história Realmente Da raça Nelore E agora Nós temos Um trabalho Bastante Voltado Para a produção De genética Direcionada A produção De carne Que nós estamos Iniciando agora Realmente O foco Voltado Para essa questão Mas A base Toda Como você falou Está aqui Feita nesses Cinquenta anos Praticamente De seleção Animais De muita Qualidade Em termos Raciais Muito bem Selecionados Na parte Reprodutiva Na parte Produtiva Funcional Então Essa seleção É realmente A base Dos animais Que nós vamos Ofertar No sábado Agora já é Depois da manhã Não é João Antivestra Já estamos Chegando realmente Na reta final Desse grande evento Para nós Vai ser O maior evento Que a A Agro Mata Velha Já fez Em termos de touro Num evento só Reunindo aí Todos os segmentos De trabalho Do Nelore Lei Do trabalho Desenvolvido Aqui dentro Da Mata Velha E lá na Santa Marina Que os animais Também são Extremamente bem Selecionados E que agora A partir desse ano O projeto Já vai ser único Em termos de seleção De matrizes Que esse gado Vem todo aqui Para Uberaba Que é onde vai ser O centro de produção De genética Tem mosquitinho aqui Gente É ao vivo Não tem jeito Né Daniel Assim que é bom Então Vai ser Muito bom Esse trabalho Nós estamos Bastante confiantes Bastante animados De que nós vamos Conseguir colocar Uma mercadoria Realmente de ponta E oferecer O melhor Que o mercado precisa Esse grupo Que você está vendo aí Já vi algumas imagens Do Piquet Está bem do nosso lado Aqui Tem clones Tem grandes campeões Nacionais Enfim É o time Que foi multiplicado Com bastante rigor E critério Para gerar os touros Que você vai ver agora Na apresentação Do João E do Guto Junto com o Fernando Porque vale a pena Você ir anotando O catálogo Está à sua disposição No site Da Central Leilões Da Programa Leilões Da Guto Assessoria Você vai na SAP Você vai na Avante As três assessorias Todo mundo está ali Com seus contatos Prontos para te atender Tirar suas dúvidas Indicar Enfim Tem lá também A genealogia Imagem dos animais A informação Da ultrassonografia De carcaça Com todos os índices Alcançados por esses animais Que vão te convencer A fazer um investimento Muito seguro Nessa Torama Que está padrão Do começo ao fim Do leilão E ele falou De todas as marcas Que compõem o grupo Hoje Agro Mata Velha Você vai ver um monte De touro aí Espetacular Para repasse Outros candidatos Essa central Respeitarmos um trabalho Que é desenvolvido Há quase 50 anos Sempre focado em produtividade Pensando em ganho genético E que por muito tempo Teve duas vertentes De trabalho Uma parte da seleção Lá na Santa Maria Uma parte aqui Na Fazenda Mata Velha Na Chácara Mata Velha Mas que agora É um patamar só Nessa nova direção Aqui do Fernando Barros Nós utilizaremos Essa base Para produzir genética Disponível E disponibilizá-la Ao mercado brasileiro E como nós falamos Já é quinta-feira Quando nós abrimos aqui A nossa semana Parecia tão longe o leilão Já é depois de amanhã É, não A gente já vem no trabalho Já de alguns dias Aqui já focado Dentro do canal do Boi Nessa grande programação Mas já está chegando Já está chegando Realmente está na hora Do leilão quase começar E falando em leilão começar Eu vou chamar um touro Do nosso trabalho Que é o lote de número 80 Por gentileza Coloquem na tela O lote de número 80 Do nosso leilão É, um reprodutor Filho do Alarme DTO Grande campeão nacional Navarola F1 Mata Velha FI Mata Velha, perdão Que é uma filha Do jargon da Chácara Buritizinho É um touro com 850 quilos Líder para acabamento De carcaça Dentro do nosso leilão São 8 milímetros e meio Mensurados em sua picanha Dentro dos reprodutores PO Um touro extraordinário Hein, Guto? Bom dia, João Bom dia, né, Guto? Bom dia, João Bom dia, Fernando Bom dia, Daniel Bom dia aos amigos Que nos acompanham Pelas lentes do canal do Boi Ô, João Realmente nós temos Uma oferta diferenciada Nesse sábado Nós temos aí 220 touros Selecionados De 330 touros Dos quais Os touros Com acima da média nacional Para a área de Odilombo Especiro de gordura Ratio São esses touros Selecionados para esse leilão Então todos eles Dentro do mesmo grupo contemporâneo Para o leilão Foi feita Uma ultrassonografia Para identificar os melhores Reprodutores E assim serão ofertados Nesse sábado Então nós temos aí Nitidamente Touros bem caracterizados Touros de bons aprumos Touros de umbigo corrigido E touros que com certeza Vai agregar Um incremento para você Na sua criação Através desse ultrasson Né, João? Sem dúvida, Guto E aqui no lote de número 80 Uma grande oportunidade já E eu vou fazer um pedido Para você que nos assiste Entre em contato conosco Na verdade é um convite Qualquer dúvida que você tiver Quiser alguma informação Mais específica Sobre a genealogia Sobre os números Dos reprodutores Quiser as condições comerciais Sanar qualquer eventual Equívoco, dúvida A equipe central leilões A equipe programa leilões Está à disposição de você 183622-4999 1899637-2999 E 43-4009-7070 Ô João E também deixar A equipe da Mata Velha Está à disposição também Para qualquer contato Nós estamos ligados 24 horas Para atender ao mercado Atender as suas dúvidas Atender as suas necessidades Nós estamos já aprontando Condições de pagamento Bastante vantajosas de mercado Na verdade são As de praxe Dos grandes leilões Do Brasil E condições de frete Também bem interessantes Nós vamos atender O Brasil todo Então Com condições bastante Favoráveis ao investidor Então nós estamos aqui À disposição Para atender qualquer dúvida Qualquer necessidade A equipe da Mata Velha Está aqui também À disposição 24 horas É isso aí Toda a nossa equipe A Ana Luíza Está aqui O Fernando Barros A Ana já 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 vai tomar meu lugar aqui Já 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 ela vem aqui Para passar as informações técnicas É Também temos o Denis Está aqui com a gente E obviamente A equipe das assessorias É um avante Daqui a pouco O coronel vai estar aqui conosco Gilberto Augusto Honório O Guto está aqui E também a equipe da SAP Aqui representada pelo Heitor Lute Pinheiro Machado Muito bem senhoras e senhores Próximo Toro Guto Podemos chamar o próximo? Opa Estão pronto 84 Por gentileza Lote de número 84 Filho do também grande campeão nacional Gero Fiv do Brumado Na sécla da Mata Velha Que é sangue do 16 É Um reprodutor de 850 quilos E já está na tela É Ele é a sécla Que é filha da Elegance 2 Ela foi recordista nacional de preço aqui Durante a Exposebu Uma vaca extraordinária Que hoje é doadora lá do Nelore Paranã Então um animal fantástico Uma das grandes matrizes da raça Nelore no Brasil A sécla que deu origem à genética desse touro Que é filha da Elegance Que por sua vez é filha da Essência Que também foi recordista aqui Todas elas foram recordistas aqui Desde a Essência A Elegance 2 E a Seca Foram recordistas do mesmo palco aqui na Mata Velha Então uma família consagrada dentro do trabalho Guto, pode falar Fica à vontade João, você vê um touro Deca 1 No seu índice ABCZ Um touro também Nitidamente Você vê o mesmo biotipo de carcaça do anterior Um touro branco bem pigmentado De bons aprumos De boa musculatura Cupim bem implantado Um touro comprido Bem arqueado Né E bonito Então esse é o padrão De touro que será ofertado Nesse sábado É isso aí Guto Reprodutor pronto para trabalhar Aliás Ontem à noite O Valdeci Marim Falou uma informação Que eu acho que vale a pena Nós repetirmos Os touros estão No ponto para trabalhar Touros maduros Reprodutores que não estão Bombados Super tratados Você não precisa se preocupar Com a adaptação É descer do caminhão E colocar atrás da vacada Olha nitidamente 700 kg de peso médio Então Dá para a gente Né Entender O que é um super trato Ou não É isso aí Então está aí nos pesos Normais De um bom reprodutor Pronto para trabalhar Lote de número 96 Por gentileza Campo Grande na tela Mais um reprodutor Filho do Brado O Brado Que é filho do Rambo Na Xamana E o Brado Para quem não lembra Você foi líder De sumar Por diversos anos Dentro do programa Embrapa Gene Plus Um dos grandes E mais importantes Filhos do Rambo Um divisor de águas Dentro do trabalho Lengluber Na epopeia Mata Velha Que é bitelo Brado Santa Marina Só a gente reforçando O sobrenome do Brado Que é produto do trabalho Aqui da Água Mata Velha Trabalho desenvolvido Pelo doutor Irineu Gonçalves Lá na Santa Marina E que agora Está incorporado Aqui dentro Do trabalho De genética Da Água Mata Velha E o Irineu Vem junto no pacote O Irineu Vem junto também E tem mais O Brado Que é pai do Landau Que também foi recordista Aqui Exatamente Que também foi recordista Bem colocado João O Landau Que foi Há dois anos atrás Foi recordista De preço E dentro Da Esposebu Aqui no Elo de Raça Um filho do Brado Da Santa Marina Agora Brado da Água Mata Velha Pois não Guto João Você vê mais Um reprodutor Também De carcaça convexa Pôr musculatura Boa pigmentação Tem um couro Ambundante Para quem gosta De barbela Então você vê E nitidamente Uma conformação Frigorífica Nota 6 Também né Bem caracterizado Um touro Que agrada muito E o Brado Fez um trabalho Excepcional Para a pecuária Muito bem Temos agora O lote De número 96 Então Guto já passou Touro que também É líder Para acabamento De picanha E no nosso leilão Touro que é líder Para área de olho de lombo Para cada 100 quilos Ou seja Touro de muito Rendimento de carcaça O próximo touro Que nós vamos chamar agora É o lote De número 136 Gente Aliás Um pedido Que eu faço A você Que nos assiste Quando for vistoriar No nosso site Os reprodutores Ou no site Da programa Ou das assessorias Vasculhem bem Porque nós temos Grandes indivíduos Durante todo o leilão Para você ter uma ideia O leilão tem 220 lotes Nós começamos A apresentá-lo hoje Pelo 80 E estamos no lote 136 agora Então nós temos Grandes indivíduos Durante todo o nosso leilão Aí aliás Olha que coincidência Falamos Nada programado Mas falamos Do Landau agora Um filho Um filho do Landau Neto do Brado Da Santa Marina A mãe aberta As mata velha Que é sangue Do Eliaco 40 de perímetro Escrotal Mais de 7 milímetros De espessura De gordura Na picanha Está aí um touraço Guto Ô João Você vê agora Estamos mostrando Um touro mais pigmentado Mais para o cinza Agora nitidamente A raça Comprimento de pescoço Chanfro Barbela Estrutura Comprimento de dorso Lombo Você acabou de chamar Atenção Nas suas medidas Arqueamento Aprumo Zumbigo Então Foram selecionados Animais Que você vai ficar Muito satisfeito Animais De boa conformação Animais De boas mensurações E está aí Nitidamente Mais um touro Que agrada muito Agora Guto Podemos chamar Um touro lei Mostrar um touro lei Opa Vamos falar Desse trabalho Do Fernando Vamos ao lote De número 8 Vamos lá Para o começo Do leilão agora Aliás Os primeiros lotes Do nosso catálogo São justamente Os animais lei Posteriormente Nós temos os animais Nova importação Que são filhos Ou de touros lei Matrizes nacionais Ou a recíproca Filhos de touros nacionais Em matrizes Oriundas da genética lei E depois nós temos Os touros PO Da agromatavélia Esse lote Por exemplo Lote de número 8 É um filho Do nosso Aliás Gente Dois ícones Dessa importação Que é o Shakti E o Chelano Ele é filho do Shakti Direto Numa matriz Chelano Um reprodutor De muito rendimento De carcaça E de muita musculosidade Né Guto Acho que Alguns programas De melhoramento genético O próprio trabalho De escórios visuais Quando a gente olha Esse tour é líder Nota máxima Para musculosidade Tipo frigorífico Com tranquilidade Né Guto É Nós vamos ver Vários filhos do Shakti Dentre os 37 Filhos dele Dentro do leilão Nitidamente Muita musculatura E eu tenho Observado Que os touros Que vem sendo líderes De sumário Os touros Que dão Bom desempenho Bom acabamento Eles tem Nitidamente Uma boa cobertura De músculo São desde a sua paleta Revestimento paleta Costela Garupa É nítido A musculatura Evidente Desses reprodutores Toro que caminha Flácido Eu não vi Nenhum desses touros Até hoje Darem certo Ou continuar Eles podem até sair Líder de sumário Mas não ficam Eles não se perpetuam Então Você pega os programas Pode ser ele de seipe Pode ser ele de gato PO Você vê Dessa nova importação Que para mim Foi o pulo do gato Essa Nitidamente Essa precocidade Essa musculatura É É um trabalho Excepcional Para a raça nelógica O Guto E só deixando Assim Esclarecendo um pouco Né Como a audiência É rotativa Na televisão Às vezes É importante A gente esclarecer Alguns pontos Rapidamente Porque Ninguém trouxe Animal da Índia Achando que nós Iamos fazer Um trabalho De carne Prêmio no Brasil Com esses animais O objetivo Foi realmente Um trabalho De refrescamento De sangue Esse foi O principal objetivo Do doutor Jonas Há 26 anos Atrás Quando ele Idealizou Esse projeto De trazer novamente Animais da Índia Já que a última importação Tinha sido em 1962 Que foi inclusive Extraordinária E decisiva Sempre colaborando Decisiva Para o crescimento Do Nelore No Brasil E agora Esses animais Quando chegaram aqui Eles foram Nos mostrando Um caminho Um pouco diferente Além desse Refrescamento Fertilidade Habilidade materna A questão racialmente Muito bonita O zumbi corrigido Essas coisas Que normalmente O Nelore tem Já na sua origem Eles foram mostrando Essa característica De carcaça O que nós fizemos Foi colocar Algumas ferramentas De pesquisa Em cima disso Para identificar Essas características Mensurar Essas condições E eles foram Responderam muito bem Quanto a isso Daí A gente Colocar o Chakti Hoje como um dos grandes touros Para essa condição De carne Prêmio no Brasil Porque ele se mostrou Um produtor Nessa condição Ele foi identificado Os animais É que foram Realmente mostrando O caminho Para nós O que nós fizemos Foi simplesmente Identificar isso E poder Mensurar Isso tudo vai ser Pauta para a nossa Participação ao vivo De hoje Às 4h30 Quero mostrar números disso Desse baita brinde Que você Você Que eu digo A Mata Velha Graças ao que você detectou Do manejo aqui Te inspirou A buscar essa informação Encontrou E está compartilhando isso E vai trabalhar isso Em benefício De um todo E não apenas De um rebanho Isso é muito bacana E nós vamos Bater nessa tecla Hoje às 4h30 Dentro do programa Mais Pecuária Com as informações Os detalhes Desse abate técnico Que aconteceu agora Recente E que foi provado Na degustação Que aconteceu Dentro da Expo Inel Agora em setembro Aqui em Uberaba Então para lembrar o pessoal Nós temos 16 lotes de animais Lei Né São Esse é um deles São 16 touros apenas E é a maior Oferta de animais Lei Que nós já fizemos No mercado É isso aí Então nós temos apenas Dezesseis E só para falar Fernando Vou fazer um depoimento Ao vivo Não sei se eu já o fiz Mas enfim Quando eu tive Uma das primeiras oportunidades De ter um contato Direto Com o Gado Lei Fui lá no Deputado Beca Fui lá junto com o Guto Inclusive E um ponto importante Foi Gente Eu tinha na minha memória Um pouco daquela imagem Do gado P.O.I. Antigo Um gado mais altão Mais esgui Não Eu cheguei Eu vi outra coisa Eu vi músculo Carcaça Animal do freio moderado Sem ponta de osso aparente Animal sadio demais E é Me impressionou realmente Porque é isso né Musculatura Animal do freio mediano Para quem precisa De uma pecuária Do ciclo curto É uma grande oportunidade E você É até importante Esse depoimento Até porque Os animais Do Nelore Beca Que vem fazendo Um excelente trabalho Também São 100% Oriundos Aqui do trabalho Desenvolvido Pela Mata Velha Muitos filhos Do Eu vi muitos filhos Do Shakti Muitos filhos Do Avanindra Do Máquina Descendentes Do Máquina Avare Palen Os animais Da origem São 100% Da genética nossa Aliás O deputado Falou e repetiu Diversas vezes Isso Falou Não A genética 100% Da lei Do trabalho Da Mata Velha Vamos dizer Da nova importação Da primeira Que foi justamente O trabalho Do Dr. Jonas Da Agro Mata Velha Então Mostramos agora Alguns touros Guto Oriundos Desses animais Principalmente E a grande maioria Aqui por exemplo Do Shakti Agora Guto Eu vou lá Para o lote De número 71 Por gentileza Outro dos lotes Que você apartou Para a gente Que é filho Do Big Ben Da Santa Anice Na página Da Mata Velha A página TN Que a página Foi campeã Nacional Então é Pai campeão Nacional Mãe campeã Nacional Aliás Outro reprodutor Que tem 120 centímetros Quadrados De área De olho de lombo Bonito Esse garrote Esse garrote É um dos nossos Preferidos Aqui viu Fernando Nas nossas Apartações Do gado P.O. Do trabalho Aqui da Agro Mata Velha Ser produtor É destaque Hein Guto Ô João O garrote O Zé Mendes Roraima Déssemos A Agro Mata Velha Tem muito interesse Nesse bezerro É um animal Realmente extraordinário Em termos de musculatura Em termos de genética Em termos de De futuro Pedigree A gente acredita Muito no futuro Desse bezerro Então nós Eles conseguiram Me tomar O 100% Porque Tem muita gente Que quer levar Esse touro E fazer um trabalho E tudo Mas A gente fica Com uma reserva De 500 doses Para poder usar No nosso gado Porque Essa genética Nós realmente Precisamos dela Aqui dentro Ou seja Já é de central Né Guto É Já é de central Você sabe Que esse bezerro Eu tomei brabo com ele Ele fez eu ficar Até meia noite Ontem Conversando Com o cliente Sobre ele Então isso é muito gostoso É muito bacana É E na verdade Nós estamos falando Também Filho de um touro Que foi uma revolução Dentro do melhoramento genético Remanço Armador Remanço Armador Indiscutível Não conheço Outro touro Que colocou 27, 28, 30 filhos Em central 57 57 Só dobra E na verdade 58 Conhecei É 58 Que com a 28 Tá na tela Então você vê E hoje É um touro utilizado Até hoje E aonde se utiliza A cabeceira de intrarrebanho São filhos dele Então É um touro Que a gente tem que respeitar E é um touro Que dentro do melhoramento genético Que todo mundo Tem um A prova Só produz touro feio Isso é mentira Tá aí um Bezerro Filho de um líder de sumário Bem caracterizado Maravilhoso De uma conformação Nota 6 Você não acha Um pitaquinho Nesse bezerro Pra falar que ele tem As primeiras costelas Que ele tem a garupa Que ele tem a pluma Que ele tem o umbigo Ele tem tudo no lugar O chanfro bonito Pescoço comprido Cupim bem plantado Bão de osso Bão de umbigo É diferente Você já ouviu falar Da fome com a vontade de comer Ou não? Ele pegou Todo esse desempenho A modernidade Do armador Com a consistência Com a raça Com a estrutura Com a correção Que tem o gado Da Mata Velha De 50 anos Ele uniu a fome Com a vontade de comer Esse bezerro É especial Pra você Que quer E eu falei Repetirei agora No mínimo Um touro de repasse No mínimo O destino dele Na pior das hipóteses Vai ser um touro de repasse Um pai de touro Um chefe de cabanha Fora da curva Então tá abrindo mais ainda A fome com a vontade de comer Abriu mais ainda O apetite do Brasil inteiro Que tá acompanhando Nossa programação Esse touro Vai ser um dos destaques No sábado A partir de 2 da tarde O canal do Boi Vai mostrar O leilão é virtual Vai ser realizado Do estúdio da Central Leilões Em Arassatuba Que vai dividir A venda especial Desse leilão Megatoros Com a Programa Leilões Que aliás Os dois estão hospedando O catálogo todinho Tá lá Com imagens dele Genealogia Com informações de avaliação De todos os 220 animais Do leilão Tem também os contatos Das três assessorias Que estão envolvidas O Guto Honório Que tá aqui com a gente Da Guto Assessoria A SAP Que tá aqui na fazenda Representada pelo Eitorzinho Mas tem o César Tem também o Vitor Que tão aí se mobilizando E também a Avante Que ontem foi representada Aqui pelo nosso Valdecir Marim Vai voltar hoje à tarde Com a gente E vai entregar o Irineu Pra comentar isso tudo Lá no sábado Dentro do estúdio A nossa programação Ainda não acabou Obviamente Temos até amanhã à noite Pra falar bastante sobre isso Só pra ir apetecendo Quem quer investir Nessa ferramenta Muito segura De produção de carne a campo Que é o Nelore Da Mata Velha Que está à venda Nesse leilão Mega Touro Sábado Duas da tarde Eu vou agradecer A presença desse Timasso Que acordou cedo hoje Pra estar aqui Dando esse recado pra você Não é verdade Meu caro Adriano Afinal de contas Tá faltando 13 minutinhos Pra as 8 da manhã E pelo horário de Brasília Toca daí o Bom Dia Produtor A gente volta Uma da tarde em ponto Naquela interrupção Que nos foi dada Pelo programa Agricultura BR Pra continuar dando esse recado Que eu acho muito importante O Brasil inteiro começar a notar Porque como disse o Fernando Nós estamos aqui Fazendo um pouco de história Da Mata Velha Do Nelore brasileiro Da pecuária do Brasil Com esse de olho na fazenda Mostrando os lotes do Mega Touro Adriano Valeu Daniel Obrigado Obrigado a este Timasso Que está sempre aí Na sua companhia É a fome A vontade de comer E a mesa está posta Meu amigo É só sentar E se esbaldar Com toda essa qualidade Que vocês estão oferecendo Para o mercado Um grande abraço Para todo mundo E uma ótima quinta-feira Para vocês Bom, agora eu quero falar Com você Que é produtor de soja Você já conhece O Clube do Refúgio? O Clube é um programa De relacionamento Em que você amplia Seus conhecimentos Sobre o plantio de refúgio E as boas práticas Agronômicas Realiza missões E concorre A prêmios incríveis Agora Na missão 4 Os agricultores Podem concorrer A uma colheitadeira Você está vendo aí Na sua tela E os vendedores A duas montanas Zero quilômetro Não dá para ficar Fora dessa, né? Acesse Clube do Refúgio .com.br Para você saber Mais como participar E concorrer A esses prêmios Incríveis Bom, eu vou para o intervalo comercial Daqui a pouco Você fica com mais destaques Aqui desta edição Do Bom Dia Pro Doutor Aproveita Participe com a gente Está na sua tela aqui 99863001 Eu volto já São 7 horas e 51 minutos E hoje A partir das 8 horas da noite Pelo canal do Boi Você vai conferir O terceiro leilão central Para os amigos Na oferta Estaram touros Receptoras com bezerro ao pé Sêmen E embriões Além de 65 fêmeas Tudo com realização Da central leilões E todos os detalhes Desse grande evento Você confere agora Na reportagem Do Gustavo D'Ângelo O evento Encerra a agenda De comercialização Em 2019 Desse projeto Que possui Apenas 3 anos E já conquistou A confiança Do mercado nacional A proposta Da central Senepol É facilitar A vida do pecuarista Para quem tem vontade Para quem tem um sonho De realizar E fazer a criação Do PO Nós estamos aí Nós vamos levar Do embrião A comercialização Porque a central Conta com o laboratório próprio Todo o desenvolvimento Da raça Até chegar E apresentar ela Da melhor forma Para os pecuaristas No Brasil todo Gostaria de agradecer A todos os parceiros Que alimentam Esse projeto Do embrião A comercialização Desprendendo Os melhores animais De cada propriedade E assim Ofertando Para novos criadores Incrementarem Toda essa bagagem genética Nas suas propriedades Para facilitar Ainda mais A aquisição De genética Senepol Por produtores De todo o Brasil A empresa oferece Condições especiais De frete E pagamento Nós vamos ofertar Os animais Em 36 parcelas Sendo as 5 primeiras Dupla Frete free Em toda a malha Rodoviária do Brasil É uma facilidade Para o mercado Fazer aquisições Do que há de melhor Dentro da raça Senepol Vale lembrar Que o Senepol Vive o seu auge E a estação De monta Se aproxima Isso significa Que é o momento Ideal Para você aproveitar As oportunidades De negócios Que estarão disponíveis Nesse grande evento Então para quem está começando Para quem tem O carinho com essa raça Está aqui a oportunidade Diversas novilhas Avaliadas E direcionadas Pela central Desde o embrião Até a comercialização E também para quem já cria Gustavo A raça Senepol Ele pode buscar Uma melhoria Buscar uma bagagem Genética a mais Novas linhagens Novas produções E assim ajudar Toda essa história Da raça Senepol A galgar Aí para a evolução E melhorar Que é o que a gente Vem procurando Dia a dia Em todos os rebanhos Buscando precocidade Qualidade de carcaça Eu gostaria de convidar Vocês pecuaristas A prestigiarem O último trabalho Da central Senepol No ano de 2019 A leiloeira É a central leilões Parceria com a central Senepol Nós vamos ofertar O que há de melhor Dentro da raça Senepol Bom e toda essa qualidade Que você acabou de conferir Agora Você vai estar à venda Também em mais um De Olho na Fazenda Aqui na nossa programação Tá aí Vou trazer para você Informações sobre mais Esse De Olho na Fazenda Porque hoje A partir das 8 horas da noite Pelo canal do Boi Terceiro leilão Central para os amigos E agora nós vamos Até a Uberlândia Vamos saber mais detalhes Desta oferta Batendo um papo Com a Fernanda Mariano Que faz aí A reta final Deste De Olho na Fazenda Antes de você aproveitar E poder adquirir Todos os animais No leilão de novo mais Bom dia, Fernando Muito bom dia Bom dia a todos Que estão acompanhando A programação Do canal do Boi Sejam bem-vindos Mais uma vez Aqui Para a sede Da central Senepol Nós estamos aqui Desde segunda-feira Numa grande realização Que a empresa Está promovendo Para o mercado Para a raça Senepol E hoje é dia Hoje é dia De um leilão De doadoras Aguardar do leilão De doadoras Depois dessa comercialização Que foi um sucesso Durante toda a semana Para a gente fazer Esse convite especial Para você Nós estamos aqui Reunidos Para que Logo mais A partir das 20 horas Nós tenhamos início Ao remate De fato Bom, estou com Vanderleis do Coloto Estou com a Luísa Fávaro Estou também com o diretor Da central Leilões O Lourenço Campo Para dar aí Essa grande Esse grande pontapé Para esse evento De hoje à noite Bom dia, Fernanda É isso daí Reta final Da terceira semana De comercialização Da central Senepol Uma história Um filme Passa na nossa cabeça Quando começamos lá Em abril E foi sucesso 100% de venda Estendemos essa comercialização Em setembro Durante a exposição De Uberlândia Sucesso de venda Sucesso na entrega Entrega monitorada E agora sim Depois de 3 dias Aqui ao vivo Com vocês Diretamente para o canal Sucesso de venda Touros Distribuído para o Brasil Todo E agora sim Foram todos eles A preço fixo E agora Hoje à noite Nós vamos correr Ao tradicional martelo Fazer um leilão De fêmeas Prenhas Nuvilhas Doadoras Todas as categorias De fêmeas Da raça Senepol Todas registradas Todas avaliadas Por mais de 120 dias Aqui com a Central Senepol Avaliada E ajustes finos Em dia Quando nós falamos Em avaliação de carcaça Avaliação reprodutiva Prenhas Todo o histórico Vai à novilha Vai à doadora Com bula É isso daí, Lourenço? É isso aí, meu querido Aluísio Muito bom dia Muito bom dia A todos os telespectadores Chegou o grande dia Do leilão Aqui da semana Central Senepol Como ele já falou Nós teremos Hoje a partir Das 20 horas É um horário Diferenciado Eu conto com a sua audiência 20 horas em ponto Estaremos abrindo o sinal Com uma comercialização Primeiro Na primeira hora De 20 horas Às 21 horas A venda de um lote Especial de touros Que foram apartados E selecionados Para serem vendidos Antes do leilão Das doadoras Das matrizes Da noite de hoje E aí sim Às 21 horas O grande leilão De doadoras Novilhas Bezerras O pool de qualidade Estará sendo Estará desfilando Na sua televisão É isso André Leite O que você ajudou A separar de melhor Para a noite de hoje Lourenço Bom dia Bom dia a todos Hoje no nosso grande leilão Nós separamos Lourenço O que tem de melhor Para a produção Então hoje Para quem quer Iniciar uma produção De gado senepol Ou para quem quer Agregar um valor Uma genética Na sua Na sua Seleção Né Luiz Hoje estaria Com uma grande oferta São animais Hoje nós temos Babies Nós temos novilhas Prenhas Novilhas abertas Doadoras provadas Nós estamos vendendo Também embriões As aspirações Então hoje Você vai estar podendo Estar entrando Dentro do senepol Com uma seleção E essa seleção É uma seleção Que a central senepol Como a Luiz O falou Está fazendo Com ajuste fino São animais adaptados Animais rústicos E animais produtivos Que a central senepol Está disponibilizando Hoje a noite É isso Dei Quando a gente fala Em ajuste fino É o que nós vamos mostrar Um pouquinho na tela Essa doadora Canal Pode convidar O lote 08 Na tela O lote 08 Lourenço Ela já tem A bula Ela está aqui Há mais de 120 dias Sendo aspirada Sendo avaliadas Em qual peso Ela produz melhor Em qual peso ideal Ela produz Mais qualidade de ócito Ela vai preenha Vai com histórico De aspiração Um animal roxo Muito bonita Extremamente equilibrada E é isso daí É uma avaliação Da central senepol Para vocês Pecuarista Então O que tem de melhor Né Vanderlei O que o pecuarista Precisa de fêmea Tem aqui no leilão E a preço justo Preço justo É democratizar Entrega Frete free Parcelas 36 parcelas Então É uma facilidade Para brindar O final de 2019 É isso daí Ela vem à venda Hoje no leilão E lembrando Que ela é uma filha Do WC173 Na JJ 031 De 2008 A mãe dela É a irmã própria Da vaca Que produziu O drone Ela é irmã própria Da 3521 E isso Que nós estamos vendendo Os embriões Ela é irmã própria Da mesma aspiração A avó A aventura É uma das vacas Mais Um das doadoras Mais importantes Da raça Lourenço Eu conheci a mãe Da aventura E a mãe Que seria a avó Que veio dos Estados Unidos Na importação E o pai Aluís Quando a gente está falando Vamos falar De linhagem materna Ela está dentro Do que tem De melhor da raça E o pai É 173 Você consegue Hoje sempre De 173 É difícil Não tem mais É um touro Que ele tem Uma adaptação Esse touro Ele era um touro Usado No repasse Na Sacramento Farms E ele é um touro Excelente Um touro De uma adaptação Então você está Levando um pacote De adaptação E um pacote Genético Hoje E quando a gente fala Que ela tem histórico Ela tem currículo Essa doadora Fez aqui Dentro da central 3 aspirações A média dela Folicular 30 ócito Conversão Para embrião Dela congelado Média de 11 Embriões congelados Isso daí tudo Ela vem De família De doadora A mãe dela Que é a 3567 Reside aqui Dentro da central Senepol Um show De doadora E quando eu falo Que ela é gabaritada Lourenço Além de tudo Ela é gourmet Quando Que nós damos Classificações Para uma doadora gourmet Quando ela tem Três características De carcaça Superior A média nacional E para isso Ela tem Acima Da média A área de odilombo Dela Quando nós falamos Que a média nacional É 75 Ela tem 84 Quando o ratio nacional É 0,45 Ela tem 0,52 O marmoreio Que é 3,5 Ela tem 4,26 Então é o que é de melhor Vai prenha É gourmet Com histórico De aspiração E a gordura dela Que mostra A gordura Representa A fertilidade Está relacionada Com a fertilidade Ela é 9,41 Sendo que a média É 6 Quando nós estamos falando Isso que você falou De média É o início da carne gourmet E a carne gourmet É o que você precisa hoje Quando o Lourenço Falou em docilidade Mas agora A carne gourmet É o que o frigorífico Hoje está procurando É isso Show Vamos chamar agora Mais uma atração Do nosso leilão Lembrando que o leilão Hoje a nossa transmissão Começa às 20 horas Vendendo uma oferta especial De uma hora de venda de touros Não vou falar a quantidade Não vou falar em tempo Uma hora de venda de touros Das 20 horas Às 21 horas E às 21 horas O leilão Dessas super doadoras E matrizes Que nós vamos te apresentando Lote número 11 Luminosa 0125 Filha do PRR 9009U Numa via materna A Enéas Da JJFive Que é Sacramento 3051 Na Sindra da JJ Lourenço Essa fêmea Eu falo De olhos fechados Sem olhar o papel Sem olhar nada A Sindra da JJ Foi uma doadora Que nós comercializamos Para o grande amigo Almir Sater Por mais de 120 mil reais Naquele leilão de 2014 Que nós estávamos juntos Fazendo ele Aqui no Berlândia Na exposição Então vamos lá Ela é filha da Ela é neta da Sindra O acasalamento Extremamente dirigido Com o PRR 9009 Porque eu precisava Colocar nessa fêmea Rusticidade E é o que o 9009 faz Ele faz uma ossatura Ele faz jarrete forte Ele faz estrutura Para aguentar o peso Dessa doadora Além de tudo Ela é gourmet Quando eu falo gourmet Nós falamos no lote anterior Ela está acima Da média nacional Para pelo menos Três características Ela está na verdade Para todas as características Quando a gente fala Em avaliação Ô Lourenço São dados Nós aqui que utilizamos Do DGT Brasil Nossa amiga Liliane Um grande abraço Para você São dados Seja ele coletado Aqui Seja ele coletado No estado de São Paulo Ou no Maranha Ou no Pará São dados Que são aceitos E são extremamente Profissionais No mundo E aceito No mundo todo Então Lourenço Ela vem com 78 de área De olho de lombo Enquanto a média É 75 Ela vem Com ratio De 0,50 Enquanto a média É 0,45 Ela vem com marmoreio De 4,07 Enquanto a média É 3,5 Espessura de gordura Subcutânea Enquanto é 6,5 Ela vem com 10,79 Quase o dobro Impressionante E o melhor de tudo Lourenço Tem histórico De aspiração Tá Mais Mais de 25 ostos Nós aspiramos Ela No início Das águas Desse ano Ela fez 28 ostos Na coleta E segue Prenha Pronta Para parir Na casa De quem Fizesse E ela foi Aspirada Com preenche Positiva Então foi Uma aspiração Parcial Ainda Agora Quando você Tá falando Da genética A sindra Nós conhecemos Ela desde Bizerra Ela hoje Faz parte Do plantel Do Almir Sater E tá dentro Das doadoras Destaque Dele E nesse leilão Lourenço Não sei se você Lembra A média Foi 54 mil Dos animais Vendidos E já tem Um bom tempo Foi um leilão Rápido E esse E a sindra Era um dos Destaques Do leilão Então você Tá comprando Aqui uma genética Que é Na parte materna Na veia materna Ela é um dos animais Top Da raça E top De um dos melhores Plantéis do Brasil Que é do Almir Sater Vamos lá Que dá pra mostrar Mais um lote Ainda Antes da gente Encerrar a participação E devolver o sinal Pra Campo Grande Lote número 13 E por favor Põe na tela pra mim É um lote com duas Excepcionais Bezerras Aimee da Eva E Aurora da Eva Fêmeas geração 2018 Agora Pra completar Essa nossa apresentação Fêmeas também Com alta avaliação Fêmeas jovens Apresentando Um marmoreio extraordinário Uma filha Do WC-238 Na Sasca Que é WC-225 E uma fila Ruig Que é Lexus Numa veia materna Da grande Pipipas JJ Que é D77 Rust Tá aí oportunidade Para o lote número 13 Aluísio Lourenço Mudando totalmente De categoria Saímos de doadoras Mais eradas Para participar Dos primeiros animais Que são chamados Do embrião A comercialização Esses animais Foram feitos Dentro do laboratório Da Central Senepol Com todo O direcionamento Que nós pudemos Oferecer Extremamente equilibrada Uma filha do 238 Onde imprime bastante Posterior E uma filha do Ruig Que também Vem com fertilidade Histórico de fertilidade Na sua veia materna Um show De lote duplo Fácil Para quem está Querendo começar Um plantel É isso aí Então não percam Não Hoje 20 horas Nós vamos abrir o sinal Com a comercialização De um lote especial De reprodutores Das 20 Às 21 horas E às 21 horas O desfile Das grandes matrizes Bezerras Doadoras O que tem de melhor Aqui na Central Senepol Você vai poder acessar Fernanda Obrigada Lourenço Muito obrigada Luiz e Vanderlei Pelo acolhimento Aqui durante esses dias Foram dias muito produtivos Sem dúvida nenhuma Fica apenas o convite Dá tempo de segundos De convite Vamos lá Vanderlei Bom Esse convite Está aberto A todos os criadores E nós estamos Com a certeza Que a aquisição De hoje Vai ser um Um presente Da Central Um presente Da Central Senepol Com relação A qualidade Dos animais São animais Selecionados Animais de genética Animais com garantia E animais Para produção Que o pecuarista Que quer entrar Na raça Senepol Precisa É isso Muito obrigada Pela atenção De todos Nós aguardamos Vocês logo mais Às 20 horas Aqui pelas lentes Do canal Vai ser de fato Uma excelente realização Terceiro leilão virtual Dos amigos Central Senepol Sem dúvida nenhuma Grande realização Até lá Valeu Obrigado Fernanda Obrigado por todos Pela participação De vocês Então fica aí O convite Hoje Não perca Essa oportunidade De você investir No que há De mais top Na raça Senepol Vou para mais Um intervalo comercial E no próximo bloco A gente continua Falando de oportunidade De negócio Para vocês Vou levá-los Até Sinop Vamos até o estúdio Da Ricardo Nicolau Leilões Porque lá também Tem uma agenda Extensa De bons negócios E a gente fala Sobre eles Daqui a pouquinho Você está vendo Aí na sua tela Já um desses Bons negócios Que é o leilão Virtual da Fazenda Já Camim Que será realizado No próximo dia 12 de novembro Aqui pelo Canal do Boi Daqui a pouco Ou o Antônio Ou o Arnaldo Trazem todas as informações Para vocês Fique por aí Eu volto já Bom, já estou de volta Como eu adiantei para você Vou levá-lo comigo agora Até Sinop No Mato Grosso Vou conversar Com o meu amigo Arnaldo Campos Para saber sobre Os próximos destaques Da agenda Da Ricardo Nicolau Leilões Arnaldo, um ótimo dia Para você Seja bem-vindo por aqui Mas antes de você Falar do que está previsto Em relação a boas Oportunidades de negócio Quer que você me diga Como é que foi O Boi em Pauta ontem Bom dia Meu caro Adriano Obrigado Um ótimo dia Para você também Para toda a sua equipe Bom dia a todos Que nos acompanham Nesse momento Pelo Canal do Boi Está todo mundo ligado E querendo saber Como vai começar o dia Outra coisa Vamos ficar de olho No Boi hoje Né Adriano Ontem bateu Acima dos 201 Voltou para 199 Alguma coisa O que vai acontecer hoje Daqui a pouquinho Deve estar abrindo A BMF Todo mundo hoje Vai ficar de olho Ligado para ver O que vai acontecer Durante o dia Falando de ontem Sucesso absoluto Ontem Tanto na venda Do Giro Leiteiro Até queria agradecer O Chico Manzi Mais uma vez O Maurício Campiolo E sucesso também Que é um dos destaques Índice um garrotaço GZ da NCP Com registro definitivo Com a chancela É o mesmo gado É o mesmo gado É o mesmo gado Parece que é feito Numa linha de montagem Sabe É um gado espetacular Bom Tá aí dado o recado Da Jacaminho Então nosso encontro Na próxima terça-feira 12 de novembro Às 20h Horário de Brasília Com a transmissão Do canal do boi Eu já queria chamar A atenção do amigo De casa também Para o dia 27 de novembro Você que deseja Filmar os seus animais Para o próximo Boi em pauta Viu Adriano Será no dia 27 de novembro Uma quarta-feira À noite Às 20h30 Transmissão Do canal do boi Então assim Tudo preparado aqui A captação já vai andando Fala com a equipe Ricardo Nicolau Hoje já Agenda a filmagem Dos seus animais 27 de novembro Então nosso encontro No Boi em pauta E para fechar aqui Eu gostaria de chamar A atenção de Alta Floresta E toda a região De Alta Floresta Para o dia 8 de dezembro 8 de dezembro Um leilão já consagrado É um leilão Que chama Parceiros da Vergalhão A Vergalhão É uma loja Grande aqui De produtos agropecuários Em Sinop Com o filial Em Alta Floresta E é o nosso grande parceiro Na realização Desse leilão lá Que é um leilão Que conta sempre Com 3.500 4.000 reis Um leilão consagradíssimo Então 8 de dezembro Parceiros da Vergalhão Direto de Alta Floresta Na parceria com o sindicato Terá animais ao vivo No recinto Reserve o seu curral E mais informações Mais informações Você hoje está tudo Na palma da mão Está muito fácil Se não quiser abrir O computador Pega o celular Para ali Digita lá www.ricardonicolauleilões E tem as informações Completas De toda a nossa agenda Adriano Bom dia a você E vamos ficar de olho Nesse mercado Hoje para ver o que acontece Até o fechamento Da BMF Forte abraço a você Bom dia Bom trabalho É isso aí De olho sempre Arnaldo Um ótimo dia para você também Sucesso por aí Bom Agora é hora De uma nova oportunidade Aqui na programação Do canal do Boi É hora de oportunidade Para você que está Interessado em adquirir Uma fazenda Para começar a sua criação Pensando em te aproximar Dessas ofertas Nós criamos o canal Do Boi Fazendas E eu já destaco Para você Duas propriedades Que estão disponíveis Para compra Aqui no interior Do Mato Grosso do Sul Acompanhe aí Oportunidade de negócio Para você que deseja investir Na aquisição de imóvel rural Fazenda à venda Com 12 mil hectares Localizada a 160 quilômetros De Rio Verde No Mato Grosso do Sul Propriedade conta com 4 mil hectares Formados com pastagem umidícola O restante em ótimos campos De pastagens nativas São 17 divisões e piquetes Separados com postes de madeira de lei E 5 fios de arame liso Em toda a sua divisa Possui capacidade para abrigar Aproximadamente 7 mil reses Conta com sede de alvenaria Em bom estado E ainda 4 casas de funcionários Também em alvenaria Em bom estado Além de galpão para máquinas Galpão de arreio Mangueiro completo em bom estado Tronco e embarcador É abastecida com poço artesiano E vários açudes Em todas as invernadas A energia é solar E conta com rede de internet Para facilitar a logística A fazenda dispõe de pista de pouso gramada Com 800 metros de extensão Em ótimo estado Operando normalmente o ano todo Mais informações Podem ser obtidas pelos telefones 67 98425 2044 E 9811 6336 Oportunidade de investimento na região norte De Mato Grosso do Sul A 36 quilômetros de Rio Verde A fazenda Daniele Conta com estrada muito bem conservada Transitável o ano todo Para todo tipo de automóvel A propriedade possui área de 1.030 hectares Totalmente formada Mantendo sua reserva legal A capacidade é para abrigar A área de 1.030 hectares A área de 1.030 hectares A pastagem da fazenda É formada em sua maioria Por umidícula Além de dicteoneura E outras gramíneas Conta com 21 invernadas E alguns piquetes Ideal para cria Recria E engorda Possui casa-sede grande Em alvenaria Com ar-condicionado Piscina Área de lazer E churrasqueira Três casas também Em alvenaria Para funcionários Além de galpão Para máquinas E galpão Para ração e sal Dispõe ainda De estrutura Para confinamento Com coxos em concreto Com capacidade Para engorda De mil animais O abastecimento de água É feito através De poço artesiano Na sede E açude Em todas as invernadas A rede de energia elétrica É rural monofásica A propriedade Conta ainda Com pista de poço gramada Com extensão De 800 metros Em excelente estado Operando normalmente O ano todo Mais informações Podem ser obtidas Pelos telefones 67 98425 2044 E 9811 6336 Para você que deseja investir Em uma propriedade rural O canal do Boi Fazendas Apresenta sempre As melhores oportunidades Fazenda com área De 3 mil hectares Localizada A 130 quilômetros De Rio Verde Somente 12 quilômetros Do aterro Toda formada Em pastagens Humidícula Mantendo a reserva De mata legal É dividida Em 18 invernadas E piquetes Com capacidade Para abrigar 4 mil reses Em relação As benfeitorias Conta com duas Casas de funcionários Galpão de máquinas Mangueiro completo Com tronco E embarcador A propriedade É rica em águas Conta com diversos Açudes Em todas as invernadas E poço artesiano Atendendo a estrutura Das casas Incluindo caixa D'água de aço Com capacidade De armazenamento Para 10 mil litros A rede de energia elétrica É rural monofásica Possui pista de aviação Gramada Com 800 metros De extensão Mais informações Podem ser obtida Pelos telefones 67 98425 2044 E 9811 6336 082336 082336 08236 08236 08236 08236 E quem está com a gente aqui para te dar todas as informações que você precisa é ele, o George Clooney das pastagens. Meu amigo Guilherme Beretta, bom dia! Olá Adriano, muito bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham aqui pelas lentes do canal do Boi. É isso viu Adriano, chegou o momento certo de você fazer a implantação da semente de pastagem, afinal chuva em grande parte do país, aqui em Campo Grande ontem, nós tivemos aí a graça de uma quantidade, um volume expressivo de chuva e realmente chegou o momento. Lembrando que a germipasto produz as suas próprias sementes e a gente sempre frisa isso, porque quando se tem uma rastreabilidade, desde o plantio, desde a escolha da área, toda a parte de correção de solo, o plantio propriamente dito e a colheita, nós temos aí toda essa rastreabilidade e isso está diretamente ligada com a qualidade das sementes que você recebe aí na sua casa ou na sua propriedade. Lembrando que nós estamos vendo imagens aí dos campos de produção que são tratados como verdadeiras lavouras, como se fosse uma lavoura de uma grande cultura, utilização de ceticida, de fungicida, a questão de controle de pragas em geral, ou seja, campos tratados a pandeló para que você realmente tenha aí as melhores sementes do mercado nacional. São 16 cultivares que nós trabalhamos, as principais espécies de braquiárias, pânicos e também leguminosas e para você ficar bastante à vontade na sua escolha, nós disponibilizamos para você três apresentações. Sementes convencionais, semente select, que aí é o grande carro chefe da Germ Pasto, um produto onde nós vendemos, comercializamos para todo o Brasil e realmente traz grandes benefícios. E por último, as sementes grafitadas, um produto utilizado para você, recomendado, aliás, para você que faz a integração lavoura pecuária, onde nós escolhemos aí os melhores lotes e fazemos aí o revestimento com o grafite, fazendo com que ela tenha uma maior e melhor viscosidade, o caimento na sua plantadeira. Vamos dar uma olhada em resultados, nosso amigo Eder Campos foi até Camapuã, onde está localizada a nossa OBS, a nossa sede, a sede da Germ Pasto, e fez um institucional para a gente. Acompanhe aí. Estamos em Camapuã, a capital do bezerro de qualidade. É aqui que está boa parte da estrutura da Germ Pasto. Bom, daqui dos campos de produção, saem as sementes que vão para fazendas em todo o Brasil. É aqui na nossa OBS, onde armazenamos as sementes de melhor qualidade do Brasil. Agora estou aqui no laboratório da Germ Pasto, um importantíssimo setor para garantir a qualidade da semente que chega até a sua fazenda. É daqui desse barracão que saem as sementes da Germ Pasto, que chegam em todo o Brasil. E a Germ Pasto faz questão de marcar presença nos principais eventos do agronegócio. Seriedade, compromisso, produtos de alto padrão e de alta qualidade. Olha, meu amigo, para você fazer a aquisição das melhores sementes do Brasil, basta pegar os telefones que vão aparecer na sua tela e fazer contato com a equipe Nota 10, a equipe mais bem preparada do território nacional. Está aí. Operadora 6733896700 e também 08006470050. No nosso portal germipasto.com.br, você encontra informações de todos os produtos da Germ Pasto, inclusive das VDTECs, mídias sociais, Facebook e também Instagram. E para você, meu amigo, que quer acompanhar a empresa através dos vídeos, vá lá no YouTube. Lá nós preparamos vários vídeos para você e tudo isso à sua inteira disposição. Por hoje é isso. Grande abraço a todos. Adriano, com você. Valeu, Bireta. Obrigado pela sua participação. Um ótimo dia para você. Quando a gente destaca aqui no programa o nosso WhatsApp para você interagir com a gente, é para que você possa também ter oportunidade de tirar as suas dúvidas em relação a alguma coisa do agronegócio, enfim, do que você quiser perguntar. E tem um amigo nosso, um telespectador, que mandou uma dúvida para a gente através do WhatsApp. E, claro, o nosso repórter Vinícius Souza foi atrás da resposta. Acompanhei. Olá para você que está acompanhando a nossa programação. Eu vim esclarecer a dúvida do Daniel, lá de Fervedor, interior mineiro. O seguinte, ele mandou um WhatsApp para a gente perguntando se ele pode dar cana-de-açúcar para a vaca e para o bezerro. Quem vai ajudar a gente a esclarecer essa dúvida é o professor Marcelo, que está aqui do meu lado. Professor, obrigado pela sua participação. E aí, o Daniel pode fazer isso ou não? Olá, Daniel. Pode sim. A cana-de-açúcar é muito utilizada, principalmente nos locais mais secos, nas épocas mais secas do ano, para a nutrição tanto de bezerros quanto vacas. Porém, tem que se levar em consideração que ela tem um valor nutricional muito abaixo de qualquer tipo de pastagem. Então, deve-se fazer uma suplementação principalmente com proteína, né? Proteína de milho ou algum outro tipo de proteína. Lembrando que ela deve ser sempre cortada fresca, em partículas de 5 até 10 centímetros no máximo. E você, se quiser utilizar por mais tempo, até 3 dias, você deve fazer uma cauda com cal e água e passar sobre essa cana. Porque senão ela fermenta e os animais não vão querer se alimentar dela. Tá certo, então, professor. Obrigado pela sua participação. Eu lembro a você que essa entrevista fica disponível no portal sba1.com. E se você tem dúvidas ou sugestões, manda um WhatsApp para a gente que a gente responde. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Vinícius Souza. Bom, valeu. Obrigado aí, Daniel, por ter mandado essa pergunta. E, mais uma vez, reforço aí o convite feito pelo Vinícius. 99863001 está à sua disposição para você mandar também a sua dúvida. Eu estou indo embora, deixo um abraço apertado para você. Lembro que mais informações sobre o agronegócio e também sobre a programação do SBA você tem acessando www.sba1.com. Amanhã, a partir das 7 horas, a gente está de volta. Até lá. Tchau, tchau.